Revolução Nacionalista, a Grande Marcha, Socialismo Soviético, Estatizações, Comunas Populares, Revolução Chinesa, aqui no História ao Quadrado. E o tema do vídeo de hoje é a Revolução Chinesa, a Revolução de Caráter Socialista, que se concretiza no ano de 1949, sendo um dos referenciais da esquerda nas revoluções e tentativas posteriores. Simbolizada muito pelo seu líder Mao Tse Tung, que vamos desenhar aqui. Então a Revolução se concretiza em 1949, mas ela se inicia, as suas raízes são antecedentes a isso. Só lembrando que anteriormente a China era um império comandado por dinastias milenares e em várias regiões da China havia a dominação estrangeira. Então outros países acabavam dominando territórios chineses com o consentimento e a aliança com algumas dessas dinastias. Devido a essa situação de dominação externa, vai ocorrer a Revolução Nacionalista, que vai buscar a concretização de uma república na China. Então vai contra o império chinês e vai acabar derrubando a dinastia e a China vai se tornar uma república nacionalista comandada por um grupo fortíssimo, os nacionalistas. E aí que se inicia o contexto da Revolução Chinesa Socialista. Nós temos aí um contexto que, apesar de uma república, os camponeses, trabalhadores do campo, moradores do campo continuavam extremamente explorados. E nesse contexto é que vai se criar o Partido Comunista Chinês, trazendo para perto de si esses camponeses explorados como porta-voz dessa população. E aí vai ocorrer uma guerra civil durante muito tempo ali entre nacionalistas e comunistas. E os comunistas buscando uma revolução socialista e os nacionalistas querendo manter a república, mas essa república que não estava surtindo efeito para a população em geral. E um caso interessante é a longa marcha em 1934, liderada ali por Mao Tse Tung, que vai andar milhares de quilômetros, trazendo o apoio da população para a revolução, para os comunistas. E graças a esse apoio conquistado, em 1949, o Partido Comunista consegue tomar o poder e se cria então a República Democrática da China de caráter socialista. Os principais acontecimentos a partir da criação da República Popular da China é a adoção do socialismo soviético, socialismo ao modelo da União Soviética. Nesse sentido nós teremos a planificação da economia, então o crescimento da economia era planejado pelo governo. Vamos ter também a estatização do setor produtivo, as empresas deixam de ser privadas, principalmente as empresas de caráter estruturante do país e vai ficar sob a concessão governamental. Há também um processo de industrialização, uma industrialização forçada na tentativa de se criar o proletariado para a questão da realmente a implementação do socialismo soviético. Há também um processo gigantesco de reforma agrária, distribuindo terras, aqueles camponeses até então explorados, e as terras chinesas vão ser distribuídas a esses camponeses garantindo a sua sobrevivência e o seu trabalho. Também teremos um grande projeto de educação popular, popularizando a educação para todos os níveis independentes da classe social em que você pertencia. Há também a igualdade de gênero, uma legislação que estabelecia que homens e mulheres seriam iguais juridicamente em seus direitos e em seus deveres. Este é um ponto importantíssimo. Temos também a criação das comunas populares, que nada mais eram do que comunidades populares autossuficientes, que produziam o que necessitavam. Então, essas comunidades que tinham ali em torno de 20 mil pessoas, elas eram autossuficientes às comunas populares. Muito interessante também. No entanto, haverá um processo de estagnação econômica e depois de crise econômica, baseada em alguns equívocos realizados na economia chinesa, nessa economia, nessa tentativa forçada de crescimento, o que vai gerar também uma escassez alimentar gigantesca em que milhões de pessoas acabarão morrendo na China devido à falta de alimentos. Em torno ali, se diz em torno de 20 milhões. E nós teremos também um processo muito conhecido da Revolução Chinesa, que é a Revolução Cultural, que vai ser liderada principalmente pela Guarda Vermelha, que eram jovens com uma doutrinação ideológica socialista, uma orientação, aí vai haver um processo de orientação ideológica por parte do Estado. Lembrando que essa orientação ideológica, ela acontece tanto nos sistemas de extrema-direita quanto de extrema-esquerda, e esta orientação será contra a ocidentalização. Então, vai haver um processo de perseguição, um processo de repressão, principalmente aos costumes ocidentais e também ao conservadorismo e ao tradicionalismo chinês. Então, este é um processo que, infelizmente, é muito duro dentro da Revolução Chinesa. Falaremos de outras questões da Revolução Socialista Chinesa nos próximos vídeos. Fica ligado! E aí, gostou do vídeo? Então, deixe o seu like, aproveita e se inscreva. E, ah, ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse esse e outros materiais no meu site, historialquadrado.com Eu sou o professor e historiador Giovanni Berlini. Deixe sugestões nos comentários. Tchau, 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 tchau.